Música Olá, o Informe-se começa agora. Você já se perguntou até onde quer ir na sua carreira? Se você tem dúvidas quanto a isso, o Informe-se de hoje foi feito para você. O nosso convidado é especialista em desenvolvimento profissional, liderança e gestão de empresa. Em sua temporada nos Estados Unidos, passou pela Universidade da Califórnia e pela renomada Universidade de Harvard. Aos 29 anos, foi escolhido entre centenas de executivos para integrar a maior equipe de empresa de mídia do mundo, a Warner Bros. Há quatro anos, é presidente da Trabalhando.com, uma empresa voltada para o segmento de recrutamento e seleção. E é também autor do livro A Estratégia do Olho de Tigre, Atitudes Poderosas para o Sucesso na Carreira e nos Negócios. É com prazer que eu recebo Renato Grimberg. Para nos contar qual o segredo dessa trajetória de sucesso, senhor Renato, seja bem-vindo. Prazer estar com vocês. Senhor Renato, a sua primeira formação foi em música. Na época, qual eram as suas expectativas? Pois é, eu sempre tive muito talento com música. E foi a minha dedicação, eu tocava violão, e que eu queria realmente realizar essa carreira. Cheguei a estudar música, fiz graduação em música. Mas o que eu vi é que o retorno que eu buscava, e vamos ser sinceros, o retorno financeiro, eu não conseguia com a música. E foi dali que eu comecei a pensar numa outra carreira, que pudesse me trazer o que eu buscava de atingir as pessoas, de mudar vidas, mas que também tivesse um retorno financeiro. E aí, uma carreira de executivo foi que apareceu, e aí começa uma grande mudança de carreira, uma jornada que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. E agora o senhor já se sente assim, um profissional bem sucedido agora, com essa mudança? Bom, vou falar um pouquinho da mudança. Quando eu comecei a planejar essa mudança, isso foi, tem 3, 4 anos, eu fui estudar negócio, eu fui para os Estados Unidos, e lá realmente eu tive a chance, pequenas oportunidades, o primeiro trabalho lá, eu sempre conto isso às pessoas da minha risada, foi colando etiqueta. Eu cheguei nos Estados Unidos, e o primeiro trabalho que eu tive foi colar etiqueta. Mas desse trabalho, eu tive a chance de conhecer pessoas, chance de fazer o famoso networking, e aí entrar nos grandes estúdios, e cheguei a ser gestor de uma unidade de quase um bilhão de dólares lá nos Estados Unidos. Então, você pergunta, se eu considero bem sucedido, eu estou na trajetória, eu já consegui alcançar alguns passos importantes, mas você tem que estar sempre colocando objetivos mais altos, para você também ter a motivação de buscá-los. No livro, o senhor usa o tigre. Por que o tigre? Bom, na verdade, a expressão o olho de tigre vem de um filme que eu assistia quando era adolescente, que era o Rock Balboa, que é a história de um lutador interpretado por Sylvester Stallone, que era um lutador que vencia todos os desafios, mas muitas vezes em condições muito mais difíceis do que o oponente. Treinava em lugares piores, não tinha as condições. E quando ele estava lá, assim, perdendo, ensanguentado, desanimado, perdendo a luta, o treinador falava para ele, era em inglês, eye of the tiger, o olho de tigre. E essa é como se fosse uma senha para ele recuperar energia e ir para a luta. Então, eu fiz um paralelo com o olho de tigre na luta profissional, de carreira, de negócios. Você tem que ter essas características para você alcançar o que você quer, para você realmente vencer no mundo corporativo. E, no caso, então, mais do que um talento, qualificação, a pessoa precisa de estratégias? Sem dúvida. No livro, eu percorro sete estratégias, sete princípios que eu considero fundamentais para qualquer profissional em qualquer área ser bem sucedido. Esse conjunto de estratégias é o que eu vi na minha trajetória, e veja, só estava tudo contra mim, né? Quer dizer, eu era músico brasileiro nos Estados Unidos, e na trajetória de centenas de profissionais executivos que eu pude entrevistar, eu identifiquei essas características, que são o que eu chamo da metáfora do olho de tigre. E a primeira delas, tudo começa com conhecer bem as suas fortalezas, as suas fraquezas. O que você faz bem? O que você não faz tão bem? Como lidar com isso? Como desenvolver o que você não faz tão bem? E como direcionar, maximizar as suas fortalezas? Esse é o primeiro passo para ter o olho de tigre. E, assim, a gente costuma ouvir dizerem que quando tem um sonho, deve insistir, não pode desistir. E, devido a isso, muitas pessoas passam a vida sonhando, mas não realizam nada. Por quê? Isso é uma boa pergunta, porque muitas vezes a gente pergunta, Pô, Renato, se você era músico, foi o executivo, a maioria das pessoas queriam o contrário, né? Que era de executivo virar músico, né? E aí, é muito importante a pessoa entender a diferença de um sonho e de um objetivo. Para mim, ficou claro que eu tinha um objetivo de alcançar certos parâmetros na música que vinham de um sonho, né? Todo mundo quer ser um popstar, todo mundo quer ser famoso. Quando eu vi que a música não ia chegar onde eu queria, mesmo porque o que eu fazia de música era muito instrumental, violão, que era um público muito pequeno. Aí eu pensei, como que eu posso atingir um objetivo relevante como esse? Aí eu comecei a traçar um plano, que era com uma carreira de empresário executivo. Então, é importante as pessoas pensarem o seguinte, se eu ficar só sonhando e não transformar isso num objetivo e ter um plano, é muito mais difícil você realizar. Quando você transforma um objetivo, aí você tem mais chance. E o que é importante é você se conhecer. O que realmente te motiva? No caso do que eu conto no livro, assim, hoje eu estou muito mais realizado com o executivo. Eu continuo tocando, eu gosto da música, mas o meu caminho profissional tinha muito mais a ver com uma carreira como executivo. E quando o senhor fala, assim, se conhecer, conhecer as suas fraquezas, as suas fortalezas, como que a pessoa faz para descobrir isso nela? Isso realmente é um trabalho contínuo. Você tem que estar sempre se autoanalisando. No livro, eu proponho um exercício bem tangível, que se chama SWOT Analysis, que todas as empresas, quando vão lançar um produto ou fazer uma análise de linha de negócio, fazem isso. Que é uma análise das fortalezas, fraquezas, do inglês, strengths, weakness, oportunidades e ameaças. Opportunities and threats. Por isso que é SWOT. E você coloca você ali. Então, no livro, eu também faço um paralelo com o mundo selvagem. Eu pego um tigre de verdade. E eu coloco um tigre, por exemplo, é um animal forte, tem uma musculatura potente, ele tem bastante potência na mordida. Então, essas são as fortalezas que o tigre tem. As fraquezas. Como ele é muito grande, ele precisa de muitas calorias. Ele é facilmente avistado por uma presa. Então, você tem que equilibrar isso e entender onde você vai usar. No meu caso específico, veja, como eu era músico, comunicação é algo que eu tinha naturalmente. Eu estava em palco. Mas, nos Estados Unidos, eu estava em um outro idioma. Então, a fortaleza da comunicação não era relevante ali. Então, eu tive que usar uma outra fortaleza, que era a criatividade, no meu caso. Então, você tem que entender em que contexto você está inserido e aí ver quais as fortalezas que fazem mais sentido. E, obviamente, ver que fraquezas você precisa desenvolver para não ficarem tão baixas ou quais você ignora. Importante o seguinte, se você tiver uma fraqueza que é muito relevante, se você não desenvolver aquilo, ela te puxa com uma âncora. Então, eu vou dar um exemplo mais tangível. Ser jornalista, comunicador. Perfeito. Se você não entender um pouco de números, de parte financeira, você limita a sua profissão para certas áreas. Se você expande um pouquinho essa parte financeira, que não é o teu forte, você abre outros caminhos. Então, é importante entender esse jogo de quanto você investe nas fortalezas e quanto você desenvolve as fraquezas. O senhor falou sobre usar a criatividade. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sou criativo. O que é ser criativo na vida profissional? Muito bom. Então, o passo da criatividade é o quarto passo do olho de tigre. Criatividade no mundo profissional é resolver problemas. É achar alternativas para a solução de problemas. Então, as pessoas costumam associar criatividade com artista, com marketing, com publicidade. Claro que tem a criatividade nisso. Mas a criatividade é do dia a dia. Você, como você resolve um problema que te aparece, isso é criatividade. E aí, no livro, eu proponho alguns exercícios para as pessoas, como o americano fala, pensar out of the box, pensar fora da caixa. Porque, se não, você tenta resolver os problemas simplesmente com o que você já sabe. Você tem que procurar coisas fora. Um exemplo disso, os prêmios Nobel da medicina, em 2005, dois australianos, eles descobriram que as úlceras que a gente tem, muitas delas são causadas com uma bactéria. Por décadas, a medicina tinha um pressuposto que nada poderia viver no nosso estômago por causa dos ácidos. Esses cientistas pensaram fora da caixa. E se puder algum organismo viver? Então, eles foram criativos. Não são marqueteiras, não são artistas, são médicos. Foram criativos, descobriram algo que ninguém tinha pensado, ganharam o prêmio Nobel. E existem, em toda carreira, em toda trajetória, tem os obstáculos. Como que a pessoa faz para poder descobrir que aquilo é apenas um obstáculo a ser vencido ou que é o momento dela trocar de alternativa? Isso é um... Que as pessoas confundem, por exemplo, persistência com ineficiência. Então, assim, você tem um objetivo... E, assim, falando aqui, parece fácil. Eu sou presidente de empresa, tenho o livro best-seller, tudo bem. Para chegar a isso, foi duro. Eu tinha noites que eu sentava e chorava quando eu estava fazendo a transição. Então, o que ficou claro para mim quando eu estava com a música, eu fiz muito com a música. Eu gravei CDs, eu viajei o mundo inteiro. Mas ficou claro que eu atingi os objetivos que eu queria. A partir daquele ponto, eu falei, bom, se eu continuar aqui, vai ser uma insistência que não vai me levar a nada. E aí, transformando aquele objetivo para o outro, eu continuei. Então, as pessoas precisam pensar o seguinte, você está insistindo em algo, você já tentou estratégia diferente, você já tentou mudar o pensamento, você já tentou fazer de uma maneira de diferença. E não está realmente chegando, é hora de reavaliar. E não tem nada de errado. Você pode reavaliar e falar, bom, agora eu vou seguir esse outro caminho. Não pode o extremo. A pessoa tem o primeiro obstáculo, ela para e fala, não, isso aqui não dá certo. Você tem que insistir, você tem que ter perseverança, resiliência, mas também tem que ter inteligência. Alguns passam, olha, isso aqui não está indo para esse caminho. Tem relacionamento. A pessoa insiste e nunca dá certo. Bom, sabe de uma coisa? É melhor que não para o lado. Então, isso aqui você precisa analisar e o ponto falar, olha, eu já investi quatro anos nisso. As pessoas falam, olha, não, eu não posso parar, eu já investi cinco anos. Você tem a vida inteira pela frente. Então, pensa o seguinte, se hoje eu fosse fazer uma decisão, independente dos quatro, cinco anos que eu já fiquei, a decisão seria parar com isso, para e segue. E existe, assim, uma barreira, uma dificuldade pelo fato da pessoa já dominar uma área, ela já tem uma profissão, ela domina. Aí, de repente, voltar, começar tudo de novo. Não é fácil. Eu passei por isso. Eu te falo que colar etiqueta, eu tinha na época já nos 26 anos, não foi algo agradável, não foi algo que eu falei, puxa, que maravilha. Mas eu vi ali a oportunidade, porque, assim, eu estava entrando no outro mercado. Então, você precisa pensar o seguinte, o que vai te aproximar do objetivo que você quer? Renato, se a gente vai dar continuidade nesse assunto, nessa parte da pessoa que já tinha uma profissão, voltou novamente, o senhor vai falar um pouquinho mais depois dos nossos comerciais. Perfeito. A gente volta já.